A voz do Angra aqui presente, super feliz, uma referência realmente quando a gente fala em rock nacional e a gente está muito feliz de receber vocês. Obrigado, muito obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. Olha só, no próximo bloco a gente já é em clima de rock, começa o Rock in Rio hoje. E a gente vai fazer aqui uma homenagem a um dos momentos mais marcantes desses 30 anos do festival. Esse aí, olha. E tem mais, a gente vai celebrar aqui no palco com gaúchos que comemoram nesse fim de semana o Dia do Gaúcho. Vai ter uma apresentação de um craque das bolhadeiras e você vai entender melhor o que é que ele faz já já. Não sai daí não, hein?